Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje o nosso vídeo é o passo a passo desse parrado maravilhoso. A gente já tem a vídeo-aula nele de canto, tá? E hoje a gente vai estar confeccionando ele aqui na parte de baixo, ó, com dois motivos. Espero muito que vocês gostem, vou deixar linkado na descrição o link da vídeo-aula dele de canto. Se você gosta dos nossos vídeos, quero te pedir o seu apoio nesse vídeo, que é deixando o like, deixando aquele comentário, que é muito importante, e assim você tá me ajudando bastante. Pessoal, pra esse barradinho, eu fiz aqui nesse pano um total de 38 caseados, tá? Na vídeo-aula eu explico tudo certinho, a contagem que dá de um motivo para o outro, o espaço tá bem detalhado. Utilizei linha Anne, usei essa pérola número 6, que é opcional, você usa se você quiser. Pra esse barradinho, pessoal, utilizei linha Anne, mas você pode usar linha de seda grossa também, tá? Usei a minha agulha número 2, que é a que eu uso pra trabalhar com a linha Anne, tá bom? Espero muito que vocês gostem de mais essa vídeo-aula. Já peço desculpa pela voz, tô um pouco rouca e cansada, tá? Na voz, então, se você quiser acelerar o vídeo, acelera um pouco, tá bom? Mas é porque eu tô com muita gripe mesmo. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje, uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo, eu vou começar aqui com a linha Anne, tá? Vou começar dando um nozinho aqui inicial, e vou vir aqui, ó, na ponta do pano, vou furar o meu pano, e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo alongado. Fiz aqui o ponto baixo alongado, vou subir duas ou três correntes, até chegar aqui, ó, à altura da barra do meu pano. Eu vou furar, vou prender com um ponto baixo, vou fazer duas correntes, ou três, e vou vir aqui, ó, na distância do mesmo lugar onde eu iniciei, faço um ponto baixo aqui alongado. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo aqui alongado. E o meu canto aqui eu já fiz, e vou fazer nos meus caseados, ó, duas correntinhas, um ponto baixo alongado, tá? E vai ficando assim os caseados. Eu vou adiantar aqui os meus caseados, vou fazer um total de 38 caseados, e volto já com vocês pra gente continuar o barradinho. Ó, voltando aqui, ó, já fiz todo o caseado, já fiz a lateral. Agora, deixa eu explicar pra vocês. Cada motivo que a gente vai fazer, no pano eu vou fazer dois motivos, tá? E cada motivo, ele vai pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis caseados. Então, dessa marcação pra cá, pro início, tem um dezesseis caseados, é onde eu vou fazer o primeiro motivo. Já marquei aqui, ó, mais dezesseis caseados aqui pro final, vai ser o segundo motivo. Aqui, ó, de espaço, a gente vai ficar com seis caseados, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos lá. No início aqui do caseado, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No final do sétimo, é onde a gente vai iniciar. Então, ó, vou entrar aqui no final do sétimo, e vou puxar uma laçadinha na cor que eu vou trabalhar. Aqui, eu vou fazer uma, um ponto baixíssimo, né, pra segurar aqui o fio, vou laçar o fio, vou trabalhar nesse ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui no ponto baixo. E aqui, eu vou puxar um ponto alto, que ele já vai deitar aqui, ó. Eu vou fazer aqui dez pontos altos, tá? Então, eu fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ele vai dar uma abertura aqui, ó, nesse, ele vai abrir aqui um pouco esse caseado, tá? Mas eu acho até que fica bonitinho aqui esse detalhe. Terminei os dez pontos altos, eu vou prender aqui no próximo ponto baixo aqui do caseado com um ponto baixíssimo. Prendi, agora eu vou subir três correntinhas pra subir até a distância lá do próximo ponto baixo aqui, ó. Você pode fazer três ou duas, de acordo com a sua tensão de ponto. Vou prender aqui no ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou virar pro lado avesso. Vou laçar o fio, venho no primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer um leque de três pontos altos, separado por duas correntes, ó. Fiz três pontos altos, duas correntes, volto no mesmo lugar, e faço mais três pontos altos, formando o meu leque. Olha só. Agora, eu laço, pulo dois pontos altos à frente, venho no próximo, e vou repetir outro leque. De três pontos altos, separado por duas correntes. A gente vai seguir nessa repetição até chegar aqui, ó. A gente vai ficar com um total de quatro lequinhos, tá? Eu vou adiantar aqui o meu, e volto já com vocês aqui no finalzinho, ó, pra gente continuar, tá? Olha só, pessoal, fiz aqui os lequinhos, tá? E vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo do caseado, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse fio, que eu vou trocar de cor. Então, eu cortei aqui, ó, eu vou puxar, e vou deixar esse fio aqui atrás, depois eu vou arrematar. E ficou assim, ó, o nosso lado direito. Se ele ficar querendo embabadar, né, ficar embabadado, não tem problema, tá? Agora, eu vou voltar a trabalhar com a cor azul. Vou pegar aqui o meu fio na cor azul. E vou vir aqui, ó, no próximo, no próximo ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo. Vou prender aqui o meu fio. Laço, e venho aqui, ó, dentro... Desculpa. Lacei, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. Faço aqui um ponto alto. Lacei, venho no próximo ponto alto do leque, um ponto alto. Lacei, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Venho dentro do leque, faço dois pontos altos. Agora, aqui, eu vou subir correntinhas, tá? Eu vou fazer vinte correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz as vinte correntes, vou assar o fio e vou contar aqui dessa última, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na oitava correntinha, eu vou entrar e faço aqui um ponto alto. Aqui, eu fico com o quadrado. Duas correntes de separação, laço o fio, pulo duas correntinhas, venho na próxima. Um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo duas, um ponto alto. Vamos fazendo quadradinhos vazios, tá? Até chegar lá no finalzinho. Duas correntinhas, pulo dois, venho na última correntinha, um ponto alto. Aqui, a gente ficou com cinco quadradinhos vazios. Quem fez a outra videoaula desse barrado na lateral, vai entender aqui, tá? Agora, eu vou subir cinco correntes, três, quatro, cinco, que é três correntes, que vai dar um ponto alto e duas de separação. Vou laçar o meu fio. E venho aqui, ó, viro, né, pro outro lado, ó, a gente tá trabalhando desse lado direito, viro pro lado avesso. Laço o fio, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. E vou trabalhando mais uma carreira de quadradinhos vazios, tá? Então, aqui, sempre vai ser assim, a repetição nas pétalas. Vamos trabalhando quadradinho, quando chega no final, a gente faz as cinco correntes e vira pro outro lado. A gente vai precisar ficar, ó, quando você chegar aqui, você vai contar uma, duas, na terceira correntinha, faço aqui um ponto alto. A gente vai precisar ficar aqui com um total de cinco carreiras de quadradinhos, uma em cima da outra, ó. Finalizei a carreira, faço cinco correntes. Viro pro outro lado, laço o fio, venho em cima do ponto alto, um ponto alto. E a gente vai seguir nessa repetição, tá? Eu vou adiantar aqui o meu, e volto já com vocês lá no finalzinho, quando eu fizer as cinco. As cinco carreirinhas de quadradinho, tá? Então, eu volto já. Olha só, pessoal, voltei aqui, ó, fiz as cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai trabalhar em volta desse quadradinho pontos baixos. Ó, daqui mesmo, você já vira aqui, ó, pega aqui o ponto, e aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Fiz os dois pontos baixos, venho para o próximo espacinho, e faço três. Em cada quadradinho desse, eu vou fazer três pontos baixos, tá? O outro daqui eu vou fazer quando chegar pra fechar essa carreira. Então, ó, vou fazer três pontos baixos. Terminei os três, venho para o próximo espaço, três pontos baixos. E assim, você vai fazer em todas, tá? Chegando aqui, ó, vou fazer os três aqui nesse espaço. E daqui, ó, eu já viro com a agulha por cima pra trabalhar no próximo espaço do outro lado, ó. Venho aqui no próximo, dou uma giradinha, faço três. Venho para o próximo, faço três, e assim eu vou fazendo em toda a volta, até chegar aqui onde a gente começou. Então, eu vou adiantar aqui e volto já com vocês. Olha só, pessoal, cheguei aqui, ó, no quadradinho que a gente iniciou, fiz dois pontos baixos. Eu faço mais um pra completar os três, e mais um pra completar os três aqui do outro lado. Então, a gente fica com um total de seis. Devo um ponto baixo aqui, ó, no primeiro que a gente fez, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, você vai, ó, veja que fica aqui, ó, enrolado, tá? Você vai desenrolar pra ficar do lado certo, ó. E ela fica assim, essa é a pétala da nossa flor, a primeira pétala. Agora, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até aqui embaixo, ó. Daqui mesmo onde eu tô com a laçadinha. Eu vou entrando aqui, ó, no próximo ponto baixo, um ponto baixíssimo, no próximo ponto baixíssimo. E vou descendo pra finalizar o meu leque. Quando eu iniciei a primeira pétala, tá? Pessoal, desculpa a voz, eu tô um pouco cansada por conta da gripe, a voz sai um pouco cansada, tá bom? Se quiser, acelera o vídeo aí, que vocês vão passar o vídeo mais rápido. Ó, cheguei aqui, ó, venho bem no meinho aqui, ó, na direção aqui. Venho agora aqui nesse ponto alto, ó, entro aqui nas duas laçadinhas, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu laço o fio e vou terminar o meu leque, ó, faço dois pontos altos. Venho em cima de cada ponto alto, faço um ponto alto. Chegando aqui no último ponto alto, eu venho entre um lequinho e outro, faço um ponto baixo. Laço, venho aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. E vou repetir, ó, um ponto alto para cada ponto. Chegando dentro do leque, faço dois pontos altos. Juntos. E aqui, eu vou subir as vinte corrente, pra gente repetir, ó, outra pétala, igual a essa aqui. Então, ó, daqui eu vou fazer a próxima pétala, depois eu venho e termino o leque, igual a gente fez aqui. E assim, eu vou fazer em todos os leques. Vamos ficar com quatro pétalas dessa solta, e depois a gente vai vir aqui, ó, pra aprender e fazer a última carreira de acabamento, tá bom? Vou adiantar aqui as minhas quatro e volto já com vocês. Qualquer coisa, volta essa primeira parte aqui e revê, e vai fazendo as outras, tá bom? Olha só, pessoal, voltei aqui, ó, quando você termina, ele fica assim, ó, todo bagunçadinho, tá? Agora, a gente vai arrumar, vai separar aqui as pétalas e fazer aqui o acabamento em toda a volta. Aqui, ó, no último leque, eu trabalhei aqui até o último ponto alto e prendi no próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Agora, a gente vai começar a fazer aqui a formação. Eu vou fazer na cor branca, tá, ó? Vou pegar o meu fio e vou vir aqui, ó. Aqui desse lado, sobrou um, dois, três, quatro, cinco caseados. Eu vou entrar aqui, ó, bem no finalzinho. Vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. E vou vir aqui, ó. Vou pegar essa primeira pétala, olha só. E aqui, ó, nessa parte aqui, nessa lateral aqui, ó, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. No terceiro, na terceira correntinha aqui, ó, eu vou entrar no terceiro ponto baixo aqui, ó, bem no meinho, ó. Eu vou entrar com a agulha e faço, eu trago pra cá, ó, fazendo um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo, ó, você já vai tá prendendo aqui, ó, a nossa pétala. Eu venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Aqui, ó, vamos fazer assim, no primeiro ponto baixo, eu já vou fazer um ponto picô. Então, nesse primeiro ponto baixo aqui que eu prendi, eu vou subir aqui quatro correntes e vou fazer um picô de quatro correntinhas, tá? Você pode fazer de três correntinhas se você quiser. Eu vou pegar essa alcinha do ponto baixo, essa outra aqui, ó, entro com uma agulha e fecho com um ponto baixo, fazendo um ponto picô. Agora, eu venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo, venho no próximo ponto baixo, venho no próximo ponto baixo e venho no próximo, no quarto ponto baixo. Faço um picô novamente de quatro correntes. Venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, um ponto baixo e vou fazer aqui, ó, novamente, quatro pontos baixos. Ó, fiz quatro, agora eu faço o picô de quatro correntes. Vou fazer novamente quatro pontos baixos, tá? E vou continuando aqui, pessoal, ó, venho no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Vou fazer a sequência de quatro pontos baixos. Faço aqui o ponto picô de quatro correntes, ó. E, novamente, a sequência, um, dois, três e quatro. Quando chegar aqui em cima, ó, eu faço outro ponto picô. E vou trabalhando essa sequência até chegar nessa outra ponta aqui, onde a gente vai unir a outra pétala. Dois, três, quatro. E vou fazer aqui outro ponto picô de quatro correntes. Se você não quiser fazer ponto picô, não tem problema, faz só ponto baixo, tá? Três e quatro. Subo quatro correntes, faço ponto picô. E vou seguindo, ó, um, dois, três, quatro. Quatro correntes, faço ponto picô. Novamente, um, dois, e três. Quando chegar aqui, ó, no terceiro, eu vou fazer a união da próxima pétala, ó. Já venho aqui com a próxima pétala, ó, dou ajeitadinha nela. E venho aqui, ó. Vou contar aqui, ó, nesses seis pontos baixos. Um, dois, três. No terceiro, eu vou entrar e já faço aqui, ó, um ponto baixo unindo uma pétala na outra. Daqui, eu vou contar três pontos baixos. Um, e faço aqui, no quarto, né, três, quatro. No quarto, eu faço o picô. E vou seguir nessa repetição, ó. Fazendo um, dois, três e quatro. Subo quatro correntes. E faço ponto picô. E vai ficando assim, ó. Olha só. Já unido aqui as duas pétalas e uni aqui, ó. Então, eu vou adiantar aqui até chegar aqui. E quando chegar aqui, eu vou unir a próxima pétala, ó. Sempre coloca ela do lado direito, tá, ó. E faz a união. E segue fazendo os pontos baixos com picô. Faz a união da quarta pétala. E quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra gente prender aqui no ponto baixo do caseado, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó, já fiz, tá? A união das pétalas, ó. Olha só que lindo, gente, que fica esse barrado. Agora, eu tô aqui, ó, no finalzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Trabalhei até chegar aqui na pontinha, ó. Fiz três pontos baixos aqui no final. E agora, eu vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Eu vou contar aqui, ó, desse último. Um, dois, três, quatro, cinco. Que vai dar igual com a marcação que eu fiz. Da quantidade de caseados. E vou entrar aqui no ponto baixo do caseado. Prendo com um ponto baixíssimo, ó. Vou cortar aqui o meu fio. Vou puxar o fio, ó. Dou uma apertadinha. Venho por trás desse mesmo ponto baixo. E puxo esse fio para trás pra mim fazer o arremate. E ele fica assim, ó, tá? Olha só que lindo que fica esse barrado, gente. E olha que eu nem fiz aqui a técnica de blocagem ainda, mas ele fica perfeito, ó. Agora, a gente vai fazer o próximo. Pra fazer o próximo, aqui a gente já tem a marcação da quantidade de caseados que a gente vai utilizar até o final. Então, daqui, ó, você vai contar a mesma coisa que você fez aqui no início desse. Porque aqui a gente contou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não foi? Aqui, ó, você vai contar a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No final do sétimo é onde eu vou entrar pra começar o próximo motivo que o início eu fiz no branco. Então, eu vou puxar aqui o fio, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, a mesma coisa, ó, vou laçar o fio e vou vir nesse próximo ponto baixo aqui. E vou trabalhar aqui os dez pontos altos, tá? Ó, pra gente começar a fazer o miolinho aqui da nossa flor. Três. Quatro. E vai fazendo até completar os dez e prender aqui no próximo ponto baixo. Igual a gente fez, ó, nesse aqui, ó, no início, tá? Então, tudo que você fez aqui, agora você vai repetir no próximo motivo. Eu vou adiantar aqui o meu. Quando chegar aqui, ó, pra unir um motivo no outro, eu volto com vocês, tá? Pra gente continuar. Olha só, pessoal, voltando aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço a união de uma pétala com a outra, tá? Então, eu trabalhei aqui, ó, prendi aqui a pétala, a primeira pétala, do segundo motivo. Fiz um, dois, três, vou fazer o quarto picô. Veja que aqui do outro lado também tem quatro picô. Então, ó, fiz aqui quatro pontos baixos e agora aqui seria o ponto picô. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente. Você pode fazer até duas correntinhas, tá? Ó, uma ou duas correntes e vou vir aqui, ó, nesse picô aqui dessa outra pétala, nesse aqui, ó. Entro aqui pela frente, ó, dentro do picô e puxo essa laçadinha aqui, ó, pra dentro do ponto picô. Faço mais uma corrente e volto a trabalhar aqui, ó, na outra pétala. Já veio no próximo, no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. E veio no próximo, ó, e vou continuar aqui a sequência de quatro pontos baixos e faço ponto picô. Você vai ver que já uniu aqui, ó, uma pétala na outra, tá? Ó, ficou aqui unida. Então, ficou assim, ó. Essa parte aqui, ó, ela fica... Deixa eu mostrar mais aqui. Ela fica um pouquinho arrebitada, porque a gente prendeu só aqui. Ah, o que que eu faço? Aqui, ó, a gente tem o ponto, o restante do fio pra fazer o arremate. Então, eu venho pelo avesso, ó, e venho nesse ponto baixo aqui, pego a alcinha aqui de trás... E passo aqui, ó, esse fio. Aí, venho aqui no próximo... E venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui do caseado, ó, e passo aqui também, ó, prendendo. E aqui, eu vou fazer o arremate nesses pontos baixos desse fio. Ele dá mais estabilidade aqui, ó. Tá vendo? Ele prende mais um pouco. Aí, eu faço tanto nesse quanto nesse aqui, quando eu vou fazer o arremate, pra ele ficar mais bonitinho, tá? Então, prendi, vou continuar aqui, ó, meu segundo motivo. E volto já com vocês pra mostrar o resultado. Pessoal, voltando aqui, ó, já finalizei o segundo motivo, tá, ó? Fiz todo aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco a pérola. Eu pego um pedaço de fio na cor que eu iniciei. Essa aqui é a pérola número seis, tá? E vou colocar bem aqui, ó. Então, ó, eu vou vir com a agulha aqui por trás, ó. Nessa direção aqui, ó, do caseado, ó. Vou puxar uma perninha de fio para trás. E venho aqui, ó, desse outro lado, dessa primeira carreira aqui. E puxo também um pedaço de fio para trás, né? Ó, o outro pedacinho. Venho aqui atrás e dou o nozinho, ó. O primeiro nozinho eu não aperto muito. O segundo. E o terceiro. Aí, aqui na frente, ó, ele fica assim, ó. Com a pérola aqui, tá? Nesse aqui, eu faço a mesma coisa. Então, ó, ficou assim o nosso barrado. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quando você finalizar, ó, você dá uma puxadinha aqui na ponta. Passa a mão por cima, pros pontos irem pro lugar. Esse meu, já fiz a técnica de bocagem, tá? Que é passando um cheirinho ou uma aguinha de amaciante. E passa o ferro pelo avesso, tá bom? E eu faço isso no pano todo. Então, ó, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou, já deixa o like no vídeo. Deixa aquele comentário que é muito importante. Pra mim ver que você participou do vídeo. E se puder, compartilha esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.